Oi pessoal, Thiago Leonardo na área e agora eu vou responder uma solicitação do W. Durap, revolucionário, revolucionário, ok? Ele mandou uma mensagem para mim falando que ele comprou um microfone, uma interface, um fone e ele ligou tudo, só que o áudio dos instrumentais não saem no fone, né? Ele não está conseguindo ouvir o áudio do instrumental no Adobe Audition. Eu acho que é isso que ele quer dizer porque ele comentou um vídeo meu sobre o Adobe Audition. Então eu vou explicar sobre como fazer para você ouvir alguma faixa de áudio que, por algum motivo, não esteja sendo, não esteja tocando no Adobe Audition, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos o Adobe Audition 1.5 aberto, nós aqui temos um instrumental na Track 1, ok? Ou seja, na faixa 1. E eu vou dar um play aqui, apertando a tecla de espaço do teclado. E nada. Olha lá, nada. As minhas cartas de som estão ligadas aqui. Aí, ó, não toca nada, ok? Primeiro, o motivo pelo qual isso pode estar acontecendo, né? A opção Mute ou Mudo, ela está selecionada aqui. Está mais verde, está vendo? Se eu tiro do Mudo, eu clico em cima do Mudo e fica assim, verdinho, 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 é porque ela está apta a ser tocada. Então eu vou lá, clico no espaço de novo. E nem assim tocou. Então o que será que está acontecendo? Para isso, eu vou lá nas configurações do Adobe Audition e verificar por que o playback não está tocando, ok? Eu vou em Options, vou em Devices Order e aqui tem essa aba chamada de Playback Devices. Essa aba, ela serve para a reprodução do áudio que está no Adobe Audition. Então aqui você pode controlar por onde esse áudio, ele vai sair, ok? Aqui tem a opção da minha interface, que é a Roland Recapture, aqui é a primeira. A outra são os alto-falantes, os alto-falantes do próprio Windows, que eu tenho aqui, do meu PC, que é gerenciado pela Realtec Rai, que é o dispositivo aqui de áudio do PC, e tem essa outra opção que é a Wave Mapper, ok? Eu tenho que selecionar um desses aqui para que eles sejam os reprodutores das músicas, dos áudios que tiverem no Adobe Audition. Então eu vou selecionar a minha interface, que é a Roland Recapture. Para isso eu vou clicar em cima da opção, né, do nome, e vou clicar em Use. Assim ela vai estar disponível para ser usada, ok? E aqui tem uma coisa escrita que é 1ST, ou seja, First, ou seja, Primeiro, tá? Tá em inglês aí, a abreviação. Então, o primeiro dispositivo, o mecanismo que vai reproduzir áudio, vai ser primeiro a minha interface. Se a minha interface der pau, aí a segunda opção vai ser os alto-falantes, né? Os alto-falantes não, na verdade, aqui seria a placa, o dispositivo, né, de áudio do próprio PC. Então aqui, segunda opção, Second, abreviação. E o terceiro é essa WaveMapa, que eu confesso a vocês que eu não sei o que é, não. Mas se tem ela, vamos colocar aí. Então, o processo é isso. Clicou em cima, ficou em Use, ok? E aqui também, se eu quiser, eu posso mudar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, tá? Eu vim aqui na opção Move Up. Aí, a Realtec passou de segundo para primeiro. Se eu quiser voltar com ela para o segundo, eu venho em Move Down, mover para baixo. E assim eu posso selecionar quais serão as minhas opções de saída de áudio. Dou um OK. E agora eu vou tentar novamente, né, ouvir. E assim você vai poder ouvir o seu instrumental lindo, maravilhoso. O seu áudio que não estava tocando por algum motivo, através do Adobe Audition. Espero ter ajudado aí o nosso amigo revolucionário. Até o próximo vídeo e beijo. Tchau.